É a mesma problemática que aparece quando se começa a usar a ressonância. O mapa não é o território. Pega um mapa da cidade de Santo André, vem de São Paulo para cá e tenta achar isso aqui facilmente. É isso que diz. Qual é o mapa? O mapa é tudo o que nos passaram desde criancinhas. Todas as informações que nos deram, os pais, a família, escola, e todas as instituições, a mídia toda, isso é o mapa que deram. O mapa de como é, adivinha, o universo, como funciona a vida, como funciona o planeta, etc. E o território é a realidade. Então, o que diz? O mapa não é o território. O que foi passado não tem nada a ver, praticamente, com o território. Então, você recebeu um monte de programas que foram implantados na sua cabeça com um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, que não tem nada a ver com a realidade. Então, como é que vai implantar um outro programa, via PNL, modelagem, coragem, espelhamento, em cima de uma programação, um mapa completamente furado. Então, tem que se tirar, limpar, remover o mapa antigo para pôr uma nova programação. Então, programação neurolinguística. Como é que você vai programar algo em cima, que já tem um programa, ocupando toda a memória? Como é que você põe mais um software na memória e não cabe mais nada? Vai ter que tirar alguma coisa para pôr. E se o programa que está instalado é totalmente contrário à programação que você quer colocar? Tipo, prosperidade, autoestima, autoconfiança, tirar os traumas, os bloqueios, tabus, preconceitos, zona de conforto, paradigma, autossabotagem. Porque se não mexer nisso tudo, como é que entra um programa novo para ficar autoconfiante, ganhar dinheiro, fazer e acontecer, conforme é prometido? Como que entra? Se tem uma programação de pobreza, de miséria, de dificuldade, que tudo é difícil, pobre nasce pobre e morre pobre, os negros devem ficar no lugar deles, eles devem saber de antecedência, para ficar bem quietinhos, e assim sucessivamente. E as mulheres? Aí é um caso à parte, não? Porque qual o programa vigente hoje no mundo? O mal entrou no mundo através das mulheres. Portanto, ela deve ser punida, castigada e controlada. Fica em casa pilotando fogão. Não estuda e não trabalha. Tem suas variações, claro. Tem alguns povos um pouquinho mais liberais, outros radicais, mas isso não varia muito. Como que pode um planeta progredir com uma ideologia dessa? Então é difícil. Então, o que pode fazer a PNL sem retirar tudo isso? Eu vou explicar o que é ancoragem, espelhamento, modelagem e tal, tudo. Mas, se você não ficar consciente de que tem que jogar fora toda esta programação anterior, soltar, soltar. Aí o que eu ouço? Ai, não sei como é que solta. Veja o tamanho da problemática dessa civilização. Soltar é fazer assim, abre a mão, abre. Se a gente fizesse aqui um exercício prático disso, vocês veriam o problema neuromuscular de soltar. Quando eu dava curso disso, eu mandava todo mundo pegar uma caneta e segurar. Na mão, segura. Todo mundo segurando. Agora solta. Quantos segundos levavam para as canetas começarem a cair no chão? Nem soltar uma caneta. Solta, solta. Abre a mão, solta a caneta. Soltar uma caneta levava segundos. Aí começavam a escutar até que caíam todas. Segundos e segundos depois. Isso para soltar uma coisa que está segurando na mão. Imagine soltar uma crença do tipo dessa que eu acabei de falar, que está emaranhada completamente na nossa sociedade. E essa problemática da mulher está diretamente ligada na questão do trabalho, porque vem do mesmo fato, entre aspas, que é uma história. Uma história. Mas a história, vocês sabem, a melhor forma de programar a mente de uma pessoa é contar uma história. Uma metáfora. Uma analogia. Tem um outro nome para isso. Qual é o nome que se dá para isso? Para se programar dessa maneira. Conta uma historinha. Outro nome. Outro nome. Tecnicamente, como é que chama isso? Não, mensagem subliminar é outra coisa, depois eu vou falar. Hoje também. Hipnose. Hipnose. Um médico resolveu fazer uma experiência de hipnose muitos anos atrás. Pegou uma paciente, hipnotizou e disse assim, quando eu te encontrar e disser a palavra X, você vai se comportar assim, 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 assim. Ponto. Acorda. Vai embora. E não se lembrará desse comando. 15 anos depois, 15 anos depois, os dois se encontraram num restaurante em São Paulo. Ele chegou para a mulher e falou a palavra. Ela se comportou exatamente como ele tinha dito que ela iria fazer. 15 anos depois. Entenderam? Como é eficiente? Então, se você contar uma historinha dois mil anos atrás, ou cinco mil anos, ou cem mil anos, o resultado é o mesmo. Para a mente, não existe tempo. Você põe um comando, aquilo dura. Até que seja revisto. Até que aquilo seja desfeito. Acorda. Aí a pessoa sai da matrix e acorda. E aí enxerga. Então, vocês vejam que situação. Se não se descer no detalhe, se ficar só no conceito, como tem aí todos os livros de PNL, falando disso, que o mapa não é o território, não vai adiantar nada. Nós vamos sair daqui do mesmo jeito. E vocês lerão todos os livros aí que tem de PNL e resultado também. Então, sobra o quê? Para se ter resultado. Tem que descer no detalhe, não? Não tem outro jeito. Só que o detalhe aí pega, né? Aí a coisa complica. Porque enquanto está no conceito, não vai mudar absolutamente nada. Então, pode-se falar do conceito sem problema nenhum, eternamente, não muda nada. Desde que não mude nada, pode-se falar o que quiser, dependendo. Mas se você falar algo que muda o status quo, aí não pode. Porque o status quo tem que ser mantido. Isso tudo que está aí fora, esse paradigma vigente. Ele tem que ser mantido a ferro e fogo, porque é o que interessa a muitas pessoas. E, por incrível que pareça, deve interessar também para uma grande parte da população mundial. Talvez a maioria. e a zona de conforto? Tem que chegar aqui, extremo. O desconforto para a pessoa sair da zona de conforto. Então, não resta outra alternativa a não ser começar a tocar em alguns pontos, algumas cartas, no castelinho, lá de baixo, porque tocar em cima não adianta, tem que tocar aqui embaixo. Então, o mapa não é o território. Já falei isso em um outro DVD. Vamos falar hoje de novo. Tem gente que vê um DVD, não vê o outro. Então, essa história de que a mulher tem que ser punida, saiu de onde essa história? De onde que se tirou a ideia de se fazer isso? De botar todo esse controle em cima? E que o trabalho é um castigo? Como é que a gente vai falar de prosperidade aqui daqui a pouco? de ganhar dinheiro, prosperar, carro, casa, apartamento, como vocês me pedem, se o trabalho é um castigo? Como é que você vai fazer uma conexão com o todo, entrar em fluxo com ele para trabalhar e usar o vácuo quântico? Se é um castigo. Isso está entranhado. ou vocês veem a segunda-feira como um dia maravilhoso? Ou ficam esticando a programação da noite, do domingo, o máximo que pode para evitar a segunda-feira? e ansiosamente espera a sexta para chegar no sábado? Para não fazer nada? Como é que vai se ter resultado se a pessoa pensar assim? Então, de onde veio a ideia de que o trabalho é um castigo e de que o mal entrou no mundo através da mulher? De uma historinha, certo? Uma historinha. Jardim do Éden, Adão e Eva, uma historinha. Gente, qualquer um conta a historinha, qualquer um cria a historinha que quiser, é só ter capacidade de mídia, de divulgar e a historinha é implantada na mente do povo. Qualquer um cria a história. É só ter os meios de fazer uma divulgação maciça daquilo, só isso. O chá do Irã caiu depois de 2.500 anos? Por quê? 2.500 anos de império? Caiu por quê? Vocês estão vendo agora o que está no Oriente Médio. O que é? Qual é a culpa? Twitter, Facebook. O Ayatollah foi para a França, pegou um gravador baratinho, fitas cassete e gravava uma mini palestra. Tirava milhões de cópias, introduzia isso clandestinamente dentro do Irã e aquilo era distribuído na massa. e em pouco tempo acabou 2.500 anos do chá com fitinhas cassete distribuídas em larga escala. Ele botou uma outra historinha na cabeça do povo de lá. Tinha uma historinha, ele substituiu por outra história. tudo história, histórias. Como é que você pode saber se a história é real ou não é? Na Idade Média ficava difícil fazer isso, é lógico, experiência. Testar hoje em dia com um acelerador nuclear como tem lá em Genebra, com todas as descobertas da mecânica quântica, é óbvio que você tem que confrontar qualquer historinha que seja contada com a física. Isto é real ou não? Hoje dá para testar isso. Se você não concordar com isso, então supõe-se ou pede-se que seja coerente com as crenças pega o celular, vamos passar aqui uma caixinha, joga tudo fora, joga os celulares no lixo. Chega em casa, desliga a televisão, joga no lixo, rádio, internet, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, joga 90% dessa civilização, desta parafernalha eletrônica, você joga tudo no lixo, vai morar no meio do mato numa caverna, que é isso, você está coerente, você não acredita em mecânica quântica, porque se não, como é que faz? Ah, só me interessa um lado da mecânica quântica, ter celular, apertar botãozinho, ter todas essas facilidades, mas o que significa isso? Ah, isso eu não quero saber, não é? Ah, isso eu não quero, por quê? Porque o efeito Casimir contraria a história do Adão e Eva. Então, eu não vou ficar com o efeito Casimir, eu vou ficar com o Adão e Eva. Então, temos um problema. Essa aqui é a revista da Unesp, Ciência, o vácuo, o artigo é o vácuo destruidor. Sabe aquela história, o copo está cheio, o copo está vazio? Eles acham que o copo está vazio, então eles olham o vácuo destruidor. E a gente olha o copo cheio. O vácuo quântico é que gera toda a riqueza, todo o bem, todo o amor, tudo que existe de bom no universo. Eles enxergam que é algo que destrói. Então, esse é o paradigma científico. O vácuo é destruidor. Está batendo, não? Por incrível que pareça. Porque a historinha lá do Éden diz que tem um sujeito, formato humano, antropomorfismo, com um porrete na mão, que assim que alguém pular fora, pumba. Essa matéria concorda com ele, com eles, certo? Porque o vácuo destruidor só não deram nome, só não tem um formato humano, o tal do vácuo aqui. Mas ele também destrói, né? Ele dá a cacetada. E depois ainda dizem que ele é amor. Imagina se não fosse. Imagina se ele não fosse amor, se sendo amor, ele anda com um porrete na mão para dar a cacetada aqui embaixo. Imagina se não fosse. Bom, vamos voltar ao efeito Casimir. Aqui tem um adendo explicando por que que uma lagartixa sobe numa superfície totalmente lisa. por que? Está aqui. Chama-se efeito Casimir. A atração do vácuo quântico. Quando você pega duas placas metálicas e diminui a distância entre elas até que não tem mais absolutamente nada, elas se atraem. não poderia acontecer isso, mas acontece. Essa atração do vácuo é o que se chamou efeito Casimir. É isso que a lagartixa usa nos pelos microscópicos que ficam tão perto dos átomos da parede ou da superfície que é o efeito Casimir que faz com que ela fique grudada na parede. Então uma lagartixa usa com extrema eficiência a mecânica quântica. E nós? Nós podemos ser melhores que as lagartixas ou não? Deveria ser, supõe-se, supõe-se porque o córtex da lagartixa é diminuto, não? e o nosso? Um quilo e meio de cérebro para que? Este é o problema. Vocês veem, a natureza ela é abundante em exemplos de que não existe nada sólido, só existe energia, pura energia. Quando essa energia diminui de velocidade é que surge a massa. Só isso. É uma redução de velocidade da onda que surge o que se chama massa. Isso aqui. Entendido isso, tudo é uma onda, tudo pode ser e deve ser tratado como uma onda, partícula, portanto, todas todas essas histórias falando de partícula são meras histórias. Vai que há 5 mil anos atrás teria alguma validade isso, contar essas histórias, mas hoje, depois que você é capaz de fazer 3 mil, explodir 2.994 bombas atômicas, é meio perigoso, não é? É meio perigoso uma pessoa que acredita nessas histórias ter acesso a uma bombinha que separa nêutron do próton. O sujeito acredita nas histórias, mas tem acesso a uma tecnologia que separa o nêutron do próton. É, fica muito complicado. O Einstein disse isso. Triste época em que é mais fácil separar um átomo do que mudar um preconceito. É a nossa situação agora. Então, fica toda essa discussão geopolítica de que lá o sujeito supostamente possa estar construindo uma bomba ou ter acesso ou enriquecendo o urânio. Por que que é um perigo isso? Por que que é um perigo o sujeito saber separar o nêutron do próton ou enriquecer lá o urânio? Porque ele conhece física. Está cheio de gente aqui que conhece física. Em todos os países do mundo está lotado de gente que conhece física. e não se vê nenhuma histeria coletiva porque tem um monte de físicos que sabem fazer separação de nêutron próton. Qual a diferença? Entre os centenas, algumas centenas de técnicos americanos que sabem construir uma bomba atômica e o sujeito lá do Oriente Médio. Qual a diferença? Já sabe qual a diferença? A historinha. A historinha. Nos Estados Unidos o cara escutou uma historinha. Lá o cara escutou outra historinha. Então o problema todo não é que ele saiba a física. O problema é a historinha que ele acredita. Porque física ele sabe como aqui também sabe. É o mesmo problema. Qual a questão de ter celular vocês vão lá mas não tem problema nenhum ter celular. Então também não tem problema nenhum o cara lá ter acesso a manipular o nêutron e o próton. Qual o problema? É a mesma situação. Igualzinha. Só que a historinha que o cara na América escuta é uma e a historinha que o outro escuta é outra. Agora vocês já viram isso ser questionado? Que o problema não é a física o problema é a historinha que cada um está acreditando. E temos uma questão ou a história dele está certa e a nossa está errada ou a nossa está certa e a dele está errada. Ou as duas estão erradas. Porque tem um monte de histórias pelo mundo, não é? E qual é a validade das histórias? Por que que uma tribo lá da Oceania que acredita que o universo é uma tartaruga e que nós estamos em cima dela? E a lá do Oriente e a daqui e a... Qual o problema? A dos indígenas são primitivos. Então não vale nada essa historinha deles da tartaruga. A nossa não. A nossa é a principal. A nossa é a mais importante. E a do outro, a do outro, imagina. Eles também acham a mesma coisa. e todo mundo sabe fazer física e todo mundo sabe fazer bomba. E continuam as historinhas. E aí vem o John Grinder, o Richard, o Anthony Robbins, o Richard Bundler falar com o mapa. Não foram eles que falaram isso, mas eles divulgaram. O mapa não é o território. Não adianta nada. Se não descer nesse nível, não adianta nada, porque não vai ter resultado algum. Como é que a gente vai colocar uma programação para ganhar dinheiro, para resolver o problema da droga, para parar com a droga, os traumas, os bloqueios, etc, etc, se a pessoa continua com a programação anterior. Porque no frigir dos ovos, lá embaixo, essa é a última questão que resta. Claro, os terapeutas, eles não vão mexer nisso de cara. eles começam de cima para baixo, meio lentamente. Então, o que será que você pensa? Qual é a crença? Qual é a crença? Qual é o que está? Mas tem muita gente que já não tem historinha. Por que será que está tão difícil de você ganhar dinheiro? Toda vez que você ganha, você perde, você joga, você estraga tudo, briga com o chefe, põe tudo a perder, aí começa de novo, aí põe tudo a perder, aí começa de novo. Essa história pode durar quanto? Dez anos, dependendo da terapia que fizer? Claro, é muito conveniente que o paciente fique um ano, dois, cinco, dez, cinquenta, certo? A humanidade já está há cinco mil anos desse jeito. Então, se você tiver pacientes que ficam aí alguns anos, beleza, não? Fica limitado o número de pacientes que você pode ter. Esse é um outro problema, não? Porque, segundo dizem, Freud teve oitenta pacientes a vida inteira, não é? Os mesmos, não é? Porque como que ia conseguir? Como é que vai dar alta? Conta para mim. Como é que pode se dar alta enquanto a pessoa acreditar na historinha que está fazendo com que ela jogue fora todo o dinheiro que ela ganhe, jogue fora o emprego, brigue com o chefe, fique doente, bata com o carro no poste para estragar o CD que recebeu e assim sucessivamente. Então, como é que vai dar alta? Só pode se dar alta o dia que a pessoa realmente acordou. E quando acordou os resultados aparecem imediatamente. Senão, a pessoa fica mandando e-mail assim. Estamos fazendo para conseguir um resultado uma lista enorme de coisas assim. Mas desse tamanho, uma lista. indo em todos os lugares, todos os rituais, etc, etc. Você imagina? Aí a gente fala, não põe pressão, baixa ansiedade, solta, solta que o resultado vai aparecer. Mas pressão, né? Põe pressão. Aí o que se faz? Aí eu respondo. teve um papo dois mil anos atrás entre um centurião romano e Jesus. Vai lá e dá uma lida. Basta um único pensamento para mudar a realidade. Um único pensamento. Isso é mecânica quântica. Colapso da função de onda do Chirodinger. Um único pensamento. O que o centurião foi falar com Jesus? meu servo está doente lá em casa. Eu precisava da sua ajuda. O que Jesus disse? Vamos lá na sua casa. O que o centurião respondeu? Não, não, não. Não precisa se mexer. Basta um desejo seu e já sei que está curado. O que Jesus falou? Não encontrei em Israel uma fé igual a essa. de um romano. É isso aí. Então, para que tanto pedido? Para que tanta força? Para que, não é? Empurra a porta. Empurra todo dia. Milhões de pensamentos. É claro. Se você não entende que um pensamento abre a porta, tem que ficar chutando a porta, bate lá até cansar. pode esquecer que não vai cansar, hein? Vai ficar perdendo tempo. A hora que você parar e sentar do lado da porta, a porta abre. Mas enquanto você estiver empurrando a porta, a porta não abre. Então, isso já foi falado, já foi explicado dois mil anos atrás. Um único pensamento resolve qualquer coisa. Pensou, criou. Por quê? Porque somos co-criadores. Pensou, criou. Fim. Acabou. O que toda a neurolinguística fala? Pensa e acabou. Pôs o programa. Fim. Agora, por que que foi um romano, um centurião, um soldado que teve que fazer isso? Sim. Alta patente. E daí? Era um romano. O que que Jesus falou? Não encontrei em Israel uma fé igual a essa. Por causa do quê? Por causa do programa. Do programa que estava implantado. O centurião não tinha um programa restritivo. Essa é a questão. Por que que isso não foi documentado como um outro povo? Eu vou fazer uma palestra daqui a dois meses sobre essa situação. Sobre essa questão. Mas não vou levantar isso aqui agora. Mas o problema é esse. um pensamento resolve qualquer coisa. Mas, que tipo de pensamento? Se você tem um mapa errado, você não vai pensar corretamente. Você fica pensando errado. Por que que você tem que ficar nessa batalha eterna para comprar um apartamento? Para comprar um carro? Se um pensamento traz o carro que você quer. Um pensamento traz o apartamento que você quer. Mas aí, o que que acontece? Será que vai ganhar na Mega Sena? Todo mundo vai ganhar na Mega Sena? Impossível. O pensamento abre a oportunidade imediatamente. Então, quando você for na próxima vez no shopping, tomar um cafezinho, o cara que está do seu lado, por exemplo, tem a oportunidade, aporta o dinheiro, o sócio, a informação, qualquer coisa que seja que vai trazer aquilo que você quer para você. tá, mas aí o que que as pessoas fazem? Isso acontece com todo mundo. Quem que está do meu lado tomando o cafezinho? Ah, esse cara é da outra raça, é da outra cor, é do outro time, é da outra religião, é do outro partido. Pronto. Aí você não toma café, você não fala com ele, segrega, preconceito, tabu, lembra? lembra quando eu falo? Tabu, preconceito, zona de conforto. Não é à toa que não tem resultado. Só vai ter resultados maciços, como vocês querem, quando todos os preconceitos forem jogados no lixo. Todos. Todos os tabus. então fica, sabe, fica uma uma enganação total que não vai ter resultado enquanto não mexer nisso, não mudar no mapa. Isso tudo já foi dito dois mil anos atrás. Enquanto aquilo não for seguido, literalmente, incondicionalmente, não vai ter solução. Pode pôr a técnica que for. E olha que ressonância é o negócio mais poderoso que pode existir. Não pense que vai ter outra galáxia, outro planeta no universo que tem um treco mais poderoso que ressonância. Sabe por quê? Porque ressonância é eletromagnetismo, quatro forças fundamentais do universo. Ou você manipula a força nuclear forte, a fraca, o eletromagnetismo ou a gravidade. Seja aqui, seja em Andrômeda, seja lá, a 92 bilhões de anos-luz de distância no universo visível para nós. Em qualquer lugar do universo, visível e invisível, todas as dimensões da realidade, todas, multiverso, seja lá o que for, sempre estão presentes essas quatro forças. Toda a realidade está construída em cima dessas quatro forças. Portanto, em qualquer lugar que se vá, o que rege é eletromagnetismo, força forte, fraca e gravidade. Enfim, e mesmo assim é colocado, é posto à disposição uma coisa como a ressonância que transfere toda a informação do que você desejar para você, mas sobra o probleminha do mapa. então quando vocês veem o que a gente tem que falar? Quais são as crenças? Lembra? Vamos voltar lá na infância. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Mas agora está consciente porque você já sabotou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Já perdeu vários empregos. Já está todo muito mexido. Quanto mais mexido está, o que significa na ressonância? Mais resistência e a pessoa está pronta. Mais freio está pisando. porque mais está mexendo no mapa. A ressonância quando entra, ela mexe no mapa imediatamente. Ela entra desfazendo o mapa inconscientemente. Mas o que a pessoa faz? A pessoa resiste. Ela não quer que mexa no mapa. Seja lá que mapa for que a pessoa tenha, porque tem N mapinhas por aí. na PNL se fala de modelagem. O que é modelagem? É você pegar um modelo e colocá-lo dentro de você. Você usar um modelo. por isso que se deu o nome de modelagem. Então você escolhe um grande empresário, um grande esportista, um grande qualquer coisa. Eu uso o termo arquétipo, mas na PNL não vai se usar esse nome porque isso aí é um problema, certo? Porque Jung é um problema, está fora do paradigma, então não se vai falar de arquétipo, fala-se de modelo. Então você pega grandes homens da história, seja lá o que for. Normalmente eles só falam dos vivos, certo? Na modelagem. Eles não falam de você modelar os mortos, porque é meio problemático falar modelar os mortos, não? Porque tem o probleminha do mapa. O que é esse tal de morto? Está morto, está vivo, está vivo morto, está morto vivo, fantasma, gosto, aparição, alma penada, mula sem cabeça, etc, etc, etc. A fauna é vastíssima, certo? Por que a fauna é vastíssima? Por causa das infinitas possibilidades da mecânica quântica. Então a fauna pode ser qualquer coisa, qualquer coisa pensada é criada, pensou, criou, então você pode ter uma fauna do jeito que quiser ter historinha de todos os jeitos. Mas o que que eles fazem? você modela alguém mentalmente usando o que? Hipnose. Certo? PNL é hipnose. É claro que não vão usar esse nome, né? Nossa, hipnose, ai meu Deus, estou morrendo de medo de hipnose. No entanto, você liga a televisão e fica lá seis horas num fim de semana assistindo televisão, fica três horas e meia durante a semana achando que aquilo lá não tem nada a ver. Fechou o foco na telinha, já é hipnose. Por isso que o outro pega um pêndulo, balança, presta atenção no pêndulo, fim. E não precisa nem pêndulo. Isso é ridículo, isso é coisa de circo, entendeu? Precisa ter palco, certo? Então, para ter espetáculo, então tem que ter um trequinho balançando, partícula, porque não usa onda. Eles usam onda também. Fechou o foco num cinema é hipnose. Qualquer coisa que você fechar o foco e perder noção do exterior é isso. Aí qualquer coisa que é contada, qualquer historinha falada é gravada. E passa a ser um subprograma dentro de você que está rodando o tempo todo. Está lá. um cookie. Tudo que acontece na sua vida é checado contra esse programinha no filtro. Vê se pode fazer, pode não fazer. Pode acontecer, pode não acontecer. Pode ganhar dinheiro? Não, não pode. Ele acredita em pobreza. Arruma um jeito de estragar. N maneiras de estragar. Não se preocupe. Estraga. Pode ser feliz? Não, não pode. Porque o melhor é sofrer. Está no programinha dele. E assim vai. Então, um sujeito que não tenha essa programação maciça assim do fracasso, do sofrimento, com PNL, ele tem resultados extraordinários, como vocês leem, podem ler aí nos livros deles. Uma pessoa que nunca deu um tiro na vida de revólver, dá um curso para o exército americano, e os alunos dele têm melhor pontuação que se assistiu. Melhor pontuação do que aqueles que eram treinados pelos expertos do próprio exército. Duas turmas. Uma treinada pelo pessoal do exército e uma turma treinada por ele que nunca atirou na vida. O que ele fez? Ele foi lá e contou uma historinha para o povo dele, para os alunos dele. E o outro deu lá o treinamento normal. Quando foi feito o teste real de tiro, os alunos dele tiveram o melhor resultado possível, os outros muito acima dos outros. Chamou tanta atenção que fizeram o quê? Pegaram os especialistas para competir contra os alunos dele. Os especialistas perderam. Então ficaram perplexos. Como é que um cara que nunca atirou na vida pode conseguir um resultado desse? Por quê? Ele implantou um programinha de tiro na cabeça dos alunos assim, na hora. Com uma historinha. Isso é PNL. Aí que a coisa começou a crescer. Porque aí, aí o que acontece? Você passa a ser de segurança nacional. Perceberam? Se a pessoa tem uma capacidade dessa de programar com tal eficiência, é um perigo, né? então é preciso abrir umas portas e que ele de livre e espontânea vontade não ensine isto para mais ninguém que não seja interessante. Então é isso que aconteceu. Está lá nos livros. Pode ler. A partir do momento que não vai ensinar tais pessoas, as portas se abrem para o lado de cá. Aí todas as portas se abrem. Desde que não ensine para o povo da outra historinha. Da outra historinha. Porque o povo da outra historinha não pode aprender física, química e biologia. E PNL também. Essa é a realidade. Aí a coisa começou a tomar muita, muita propaganda. Muito, né? Foi aí que foi que teve a grande divulgação. mas e daí? Quantas pessoas obtiveram o resultado lá do povo do tiro? Que pegaram o livro, leram e modelaram. Tá, vamos escolher. Escolhe aí qualquer um, qualquer pessoa. Qualquer líder, qualquer cientista, empresário, qualquer um. Escolhe. Churcho tinha lido 200 livros sobre Napoleão antes da Segunda Guerra Mundial. 200. Ele conseguia duplicar Napoleão? Não. Ele tinha o conhecimento biográfico dele. Teoricamente ele pensava de um jeito, mas e daí? Como que você passa todo o conhecimento, como que você vai modelar a uma pessoa integralmente? Você faz autossugestão, você pode usar todas aquelas técnicas. Vai ser o seu modelo. Mas vai ter resultado? Se não tirar o mapa, não vai ter resultado nenhum. Na ressonância não precisa nem disto, não. Na ressonância você pega toda a informação da pessoa que você quer e transfere. Aí você transfere o mental e o emocional. Você transfere qualquer coisa, qualquer faceta, qualquer área, qualquer departamento, qualquer coisa. Literalmente. Aí os resultados aparecem. Aí mexe muito. Porque vocês já viram alguém ficar mexido igual ficam as pessoas da ressonância? com alguma outra metodologia? Que viram no avesso? Pois para tocar o CD? Por quê? Porque vem a onda, transfere toda a informação e pum, bate no mapa. De cara. Aí a pessoa, muitas pessoas pisam no freio. Então fica todo, fica meio desconfortável. Porque a pessoa não quer mudar. Ela quer os resultados. mas não quer a mudança. Agora, como é que você vai obter mudança, por exemplo, com a modelagem? Se continua resistindo. Mas modelagem funciona. Se você deixar. Se você tirar todo o mapa, modela tal fulano, você, teoricamente, pode obter muitos resultados que ele obtém. Quando você estiver numa situação X, você vai pensar, sentir, agir como fulano de tal. Isso que é a modelagem. Entenderam? Pega um empresário qualquer, pega um professor, pega um cientista, pega o que você quiser. Faz um, por exemplo, faz uma autoafirmação, uma sugestão, uma auto-sugestão de que na situação X eu vou agir assim, 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 como fulano de tal. Ponto. Como é que faz isso? Não precisa hipnose, vou explicar. Basta fazer a seguinte afirmação para abrir o subconsciente. Testa, face, relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas. Ponto. Fim. Está aberto. Está aberto. A partir daí, todas as afirmações que você colocar vão ser gravadas diretamente no seu subconsciente. Até que você feche a porta novamente. Abra os olhos. Mas isso só funciona se você fizer a afirmação, testa, face, relaxada, pálpebras pesadas, se você não conseguir abrir os olhos. isto é, se você realmente acreditar que as pálpebras estão pesadas. Entenderam? Se você não acreditar, não adianta nada. Não está acontecendo hipnose alguma, auto-hipnose, não está entrando programa nenhum, não vai resultar em nada. Mas se você fechar os olhos e fizer essa afirmação mental e não conseguir abrir os olhos, que é o que acontece, se fizer direito, aí está aberto o subconsciente, aí você põe a afirmação que você quiser e você modela quem quiser. Não precisa de livros, de hipnose, de nada, já está sendo resolvido aqui nessa palestra. Não vai sair procurando chifre em cavalo para gastar, porque sabe aquela historinha que eu já falei aqui? É um curso, dois cursos, três cursos, cinquenta cursos, oitocentos cursos, tá? Não, ainda estou aprendendo, eu não vou pôr em prática ainda, eu estou aprendendo, eu ainda estou aprendendo. um dos fundadores da PNL fez isso, ele fez o quê? Ele saiu do curso na metade do curso e já entendi, tchau, foi lá para o Canadá, começou a aplicar, depois entrou para a América e pronto, e sucesso total. E o que os colegas falaram? Ah, irmão, você não tem um diploma, você não aprendeu? Esses são aqueles que vocês jamais saberão quem são, porque ainda estão estudando. Então, hipnose é isso que eu estou falando, testa fácil, relaxada, palpa e bras pesadas, muito pesadas, ponto, fim, acabou. Ou você acredita ou não acredita, se acredita que está pesado, o olho fecha e você não consegue abrir. Aí você põe a sugestão e abre o olho. É só isso, só isso. Claro que esse programa que você colocou, imediatamente, vai colidir com o mapa que você tem. Você pode pôr o programa que quiser, certo? Eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo e tudo mais. Mas se ele bater contra o programa, vai ficar empatado. Uma pessoa está dirigindo um carro, bate o carro, fratura o crânio, mas conhecia hipnose. Então o que ele fez? Ele se hipnotizou para controlar tudo aquilo lá, pegou um outro carro, dirigiu mais 100 quilômetros, entrou no hospital andando, falou, aconteceu assim, assim comigo. agora vocês cuidam. 100 quilômetros. Isso é auto-hipnose. Vale ouro isso, esse conhecimento. Vale ouro. Mas é claro, quando ele fez isso, de que ele poderia dirigir, andar, etc., com o crânio fraturado, isso não batia contra nenhuma crença que ele tinha, nenhum mapinha, certo? Ele sabia que ele podia fazer, então é coerente com o mapa da realidade que ele tem, então ele pôde fazer. Mas se ele tivesse um mapa que contrariasse isso, não, não, eu tenho que sofrer, então vou ter que ficar aqui caído na beira da estrada e morrer, porque eu não posso receber, eu não posso fazer, porque, aí ele morria. Porque jamais ele iria fazer hipnose, ele iria fazer PNL, ele não iria fazer coisa nenhuma para superar a dificuldade. Então o problema volta lá no mapa. Está claro a modelagem? Abre o subconsciente, faz a afirmação, abre os olhos, enfim, está posto. Em tal situação eu vou agir assim, 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 assim. Foi isso que o médico fez com a paciente dele que 15 anos depois encontrou no restaurante. Só que ele fez isso durante uma conversa normal de consultório. Ele não mandou fecha os olhos, testa fácil, relaxada, ok? Sabe? Isso aí é... Quando você aprender a fazer, você não vai fazer afirmação nenhuma dessa, isso é tudo perda de tempo. Você fechou o olho, você já afirma tudo o que você quer e abre o olho instantaneamente. Não precisa de nada disso. Mas, para quem está começando, precisa ter um protocolo. Então o protocolo é esse, testa fácil, tal, tal, tal. Depois que você pega o jeito da coisa, na hora, não existe dificuldade nenhuma. Então, ancoragem. Se tiver dúvida, pode perguntar, ok? Vamos trocar de assunto. Ancoragem. extremamente eficiente essa forma de se programar e programar os demais. Toda vez que o chefe dá um tapinha nas costas do funcionário, é uma ancoragem. Cria uma neuroassociação do emocional, do mental, tudo aquilo está associado com o tapa nas costas, naquela intensidade, naquele lugar, o som, as palavrinhas que o chefe usou, etc. Então, quando se quiser que o funcionário volte àquele estado, vamos dizer, alegre, feliz, que o chefe falou comigo, basta que o chefe de novo dê um tapinha nas costas dele, o funcionário fica satisfeitíssimo. Isso é uma ancoragem leve. Se você quiser fazer uma coisa mais eficiente, profunda, eleva a pessoa até um nível de grande alegria ou de grande tristeza. Abaixa. Espero que vocês só façam isso para cima. Só usem o conhecimento para o bem. Se você pedir para a pessoa contar uma história lá da vitória do time dele, conta como é que foi o gol lá do fulano, e o sujeito, eu acho que já fica todo entusiasmado, basta falar desse assunto, aí ele toca, falar, 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 uma vez. Aí você, ele já subiu o tom. Troca de assunto e faz esse tom subir mais um pouco. Mais um pouco. Cinco vezes. Você dá um tapinha. Você está perdido. Você dá um tapinha. Cinco vezes está gravado o que você quiser na pessoa. no mais alto grau de alegria. Essa é a mais profunda gravação que você... Não precisa mais que cinco. Toca, aperta o braço, qualquer toque serve, mas tem que ser a mesma intensidade, tudo igualzinho, a mesma palavra-chave, a mesma entonação, tudo igual. Resultado. sempre que você quiser que a pessoa volte àquele estado de euforia, de alegria, seja lá do que for, basta dar um toque e falar uma palavrinha-chave. Quando você estiver ancorando, quando a pessoa chegou no auge da alegria, por exemplo, você não vai usar nenhuma palavra que seja fácil de identificar que está fora do contexto, mas tipo, que bom, maravilhoso, espetacular. Ninguém vai achar nada estranho, botar a mão, nossa, espetacular. Pronto. Toda vez que você quiser que ele fique nesse estado de grande alegria, grande entusiasmo, toca e fala, espetacular. Toca, espetacular. Imediatamente, toda a neuroassociação dele vem à tona. Em você, em você funciona da mesma maneira. Você pode pensar uma coisa alegre, escutar uma música, qualquer coisa que te eleve, chega num auge de um entusiasmo, um toque, uma palavra, um som, está gravado, está neuroassociado. Então, o dia que você estiver triste, para baixo, qualquer coisa assim, usa aquela palavra, usa o toque, em você. Imediatamente, toda a neuroassociação, aquela bioquímica toda, vem à tona e você volta ao estado de euforia, de alegria, etc, etc. Então, isso serve para fazer nos demais como em si mesmo. Então, daí vem a pergunta, como que você pode ficar para baixo, usando o ancoragem, se você tiver o conhecimento de ancoragem. Pega uma música, a música que vocês mais gostem, que dá mais alegria, escuta uma vez, duas, três, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, até inundar a corrente sanguínea de serotonina, endorfina, dopamina, inundou, está no auge, aí fala a palavra-chave, faz um gesto, pronto, está gravado. quando você precisar disso, em uma situação qualquer, vai fazer um exame vestibular, e tem que estar calmo, relaxado, etc. Lembra dos três dedinhos? Do relaxamento, meditação? Isso é uma ancoragem, quando se medita e junta os três dedos. Está ancorado. Você pode estar na fila do banco, maçante, e ninguém vê, você enfia a mão no bolso, junta os três dedos, pronto, você já está em um outro estado. Em qualquer lugar você pode fazer isso. E imagina quantas ancoragens você não pode fazer em você com todas as possibilidades sensoriais que tem. Então, não teria como a pessoa ficar, como se fala, para baixo, ficar triste, desanimado, achando que a vida é uma porcaria, etc., etc. basta uma programação feita uma única vez na vida para obter isso. Isso é PNL. Isso não é mágica, não é ressonância. se programa e entre os casais. Imagine, se é facílimo a gente conseguir alguma coisa, só dando um tapinha aqui nas costas dele, imagine um casal. Aí, conta para mim, qual é a dificuldade de fazer o outro concordar com alguma coisa, comprar, comprar, doar, qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. O cara não concorda em namorar com você, entendeu? Quer dizer, é incrível. O que é isso? Uma falta de capacidade de negociação extrema. não dá nem para contar a historinha dos arquétipos que eu dou do meu DVD. Conta uma historinha dos arquétipos para ele que gera toda a bioquímica que você quer no indivíduo e que pronto, está neuroassociado, contando uma historinha de qualquer arquétipo. Está lá no DVD. É mais fácil que isso ainda. Usa uma ancoragem. Se você está batendo papo num barco, o sujeito sutilmente, sem querer, encosta no braço dele, troça no dedo dele e fala uma palavra-chave. Gente, é preciso usar uma coisa que tem aqui dentro da cabeça. Cérebro. Cérebro. Pensar. Pensar. Como dizia o outro, livre pensar é só pensar. É só isso. livre pensador. O que é um cara desse? É um cara que pensa. Agora, se livre pensador é o cara que pensa, imagina e os demais. Então, imagina isso na mão dos vendedores. Aí você não sabe porque compra, 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 compulsivo, né? O vendedor bate lá na sua porta e fala, a senhora acaba de ganhar um brinde. Pronto. era melhor você sair correndo porque você vai comprar tudo que ele te quiser vender. Já expliquei, lembra? Lembra? Se você receber um brinde, sai correndo porque imediatamente você passou a dever na sua mente para esse sujeito. Aí ele vai falar assim, eu posso fazer uma demonstração de um negócio? Está claro. Você acabou de ganhar um presente, aí você põe ele para dentro. Lembra? Não existe almoço grátis. E tudo isso é uma coragem em última instância. Então, está implícito todas as ancoragens que se pode fazer sexualmente ou não? Não preciso explicar, certo? Não, né? Precisa? Eu acabei de falar que é para usar o cérebro. Dado o conceito, é só aplicar. cinco vezes. Cinco vezes. Deixa a pessoa no estado X, falar a palavra-chave, um toque, enfim. Quer pôr no estado o mesmo estado depois, faz a mesma coisa. É só falar a palavra e o toque, enfim. Ou só o toque, ou só a palavra. As possibilidades são infinitas, não se preocupe. Cada situação é uma palavra-chave diferente que você usará. Agora, memoriza, não? Senha, né? Vai lá e escreve no caderninho. Para pôr o cara da forma tal, palavra tal. É melhor anotar. É melhor anotar que vai dar confusão isso aí. Porque imagina se forem várias pessoas. E se forem várias? Aí complicou, né? Vai que misturou o resultado de um com o resultado do outro. Aí você fala, o cara não está se comportando direito. A técnica está furada. Não. Você está usando a palavra-chave errada. Filhos. É ótimo isso. Você põe os filhos direitinho ali. Direitinho. É para tudo. tudo que for que você quiser obter resultados excelentes, usa a encoragem, porque você sempre estará no que Maslow chamava estado de pico. Aquele estado de pico do Maslow não é uma coisa que acontece uma vez na vida. Aquilo é todo dia. Você pode viver nesse estado. Ou é aquele estado que eu falei, o estado de fluxo com o todo. Ligação direta com o todo. O tempo inteiro. O canal aberto com ele. Quando isso for entendido, todos os problemas estarão resolvidos na face da Terra. Vou abrir um canal direto com o todo e ficar aberto o tempo inteirinho. 24 horas por dia e em estado de fluxo. Aberto. Qualquer mortal consegue fazer isso. Não é gente lá do Tibete, os Budas, nada disso. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Basta querer. Se quiser, fica aberto. O que precisa para fazer isso? Fechar o foco. Fechar o foco nele. Fechar o foco nele. Esse é o problema. por isso que isso não é aplicado até hoje. Fechar o foco nele. Não é fechar o foco aqui em coisas terrestres. Abre o canal e manter um canal aberto. O que é isso? Não é uma modelagem? É uma modelagem. Não é uma transferência de informação, uma ressonância? É uma transferência de informação. Você tem um canal aberto, bidirecional, é um emaranhamento quântico. O tempo todo está ligado. Aí, qual é a informação que está entrando? A dele? Pois é, a dele, isso significa que a sua vai sair um pouquinho de lado. Você vai sair um pouquinho de lado, porque o seu foco está nele. Você sai de lado. E essa é a resistência que a pessoa põe. Por que ela não faz isso? Exato. Porque não quer deixar o ego um pouquinho de lado. O ego da pessoa tem que prevalecer por causa do mapa. Volta lá no mapa. Volta no mapa. Como é que eu vou abrir um canal com o sujeito do porrete? É exagero? Leiam. Leiam. Peguem o livro e lê. Peguem e lê. Tem uma passagem que diz assim, literalmente. Eu sou um Deus ciumento e vingativo. Ponto. Fecha aspas. Como é que faz? É preciso pensar. É preciso ler. Porque senão você acredita num negócio, constrói toda a sua vida em cima daquilo e esquece que tem um monte de outros subtextos em volta. Está lá. Abertamente escrito. Ou não é ele que está falando? Ou é? Ou não é? Não é? Se não é, se não é, então tem que rever tudo isso. Ou então é? Ah, então é. Então ele é ciumento e vingativo. Está bem antropomorfizado, não? Certo? Como é que o sujeito do amor pode ser ciumento e vingativo? É, mas lá está escrito eu sou um deus ciumento e vingativo. Não foi. Está escrito como eu sou. Eu sou. Aí é que pega. Entendeu? Porque as coisas têm que ir fundo no negócio. É. Ah, não. É hora sim, hora não. Eu já sei onde vai chegar a história. Entendeu? Não, tem coisa que é e tem coisa que não é. Beleza. Nós vamos ficar de que jeito? Então vamos ter mil e oitocentas interpretações diferentes. Porque cada um vai se dar no direito de falar não, aqui ele está dizendo isso. Não, não, eu acho que é isso. Não, eu acho que é assim. Onde nós vamos chegar desse jeito? Nós vamos chegar onde nós chegamos? Aonde nós chegamos nesse planeta? Está desse jeito. Porque cada um tem uma interpretação. Porque está debaixo de historinhas. Se fizer uma ligação direta acaba esse problema. Entre fluxo com ele, sai de lado um pouquinho e deixa ele trabalhar. aí as coisas vão poder acontecer. Aí pôs ressonância na hora, pôs PNL na hora. Porque o que que foi dito? Tudo que vocês pedirem crendo que receberam, receberão. Ponto. Receberam? Receberão. Passado, futuro. Tudo que a mecânica quântica fala. Você colapsou a função de onda, é só você esperar que vai acontecer. Já foi dito isso há dois mil anos atrás. Então tudo que foi dito era para criar uma conexão direta, um canal aberto. E isso foi deturpado. Por quê? Porque mudaria tudo. Da mesma forma, se a humanidade entender PNL e realmente aplicar, o mundo muda. Se entender a ressonância, muda. É só aplicar. É só levar a sério. Qualquer coisa. Vamos levar a sério. não pode ser um oba-oba, sabe? Vamos empurrar com a barriga. Aí, é, aí fica difícil. É preciso levar a sério. Agora, vai levar a sério cada 30 anos, cada não sei quanto? Não dava para resolver essas questões lá no Oriente há 30 anos atrás? Precisava de 30 anos de zona de conforto? 30 anos empurrando com a barriga? Não dá para saber. é pão, pão, queijo, queijo? Mas é assim, precisa chegar no extremo do extremo do extremo do extremo do extremo do extremo? É, infelizmente. Então, coletivamente, você já sabe que o negócio não tem solução. Mas, individualmente, a sua vida pode se tornar o céu na terra. Literalmente. Porque você sai de uma realidade e vai para a outra. Como cada um colapsa a função de onda, cada um cria o seu próprio universo. Fim. Que não tem nada a ver com o do vizinho, com o do outro, cada um na sua, eles querem ficar no problema, eles ficam no problema, você troca o mapa e no novo mapa só tem amor. Fim. Tudo resolvido. Amor, prosperidade, saúde, está tudo ok, tudo funcionando. No seu universo particular. O resto quer ficar no do sofrimento? Fica. Até que eles vejam o que acontece com você e perguntem o que tem com você. Aí você explica. não, eu penso assim, assim, assim. Aí o outro, se não for doentinho, ele muda. E aí teríamos um efeito, cascata, que mudaria a humanidade. Mas enquanto nós não tivermos cinco, dez, quinze, vinte pessoas que vão levar PNL a sério, não vai mudar nada. Porque não tem. Não tem. Quantos tem? Os três? Os três? Quem mais? Porque não adianta ficar repetindo o mapa não é o território. O que é? Filosofia? Grego? Entra por aqui, sai por aqui. É preciso explicar o que é esse mapa. E tem que falar, olha, esse mapa aqui não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Porque a mecânica quântica prova isso. Você colapsou a função de onda, está criado. Essa é a realidade. Isso significa o quê? Como que você pode fazer o eletro se comportar do jeito que você quer? No passado, presente e futuro. Depois que ele passou pela dupla fenda, ele volta e passa de novo se você fechar ou abrir uma das fendas, o efeito retardado. Você faz o que quiser. com o elétron, com o fóton, com moléculas, sem moléculas. São objetos macros já. Não é um fóton, não é um elétron. Maciço, que já dá para ver. Se comporta como onda. Então, hoje eu não vou falar extensivamente de mecânica quântica, porque vai ter 16 aulas nesse curso, ou mais 16, e mais 16, entendeu? Então, até que isso seja entendido. Hoje a gente está falando dos resultados. Dá para obter resultado com o PNL? Dá. Certeza. Mas sobra o probleminha lá do mapa. Espelhamento. Espelhamento é excelente para você entrar em acordo com alguém. e vice-versa. Como é que funciona isso? Alguém vem falar com você e o sujeito está bravo, está reclamando, ele não concorda com aquilo, com não sei quem, com não sei quanto. Você começa a conversar com ele no mesmo tom. Reproduz tudo que ele está fazendo. Se ele está curvado para frente, você se curva. Se ele está em pé, você se levanta. Você duplica a fisiologia da pessoa. a imagem. O que vai acontecer? Dentro de alguns segundos, o cérebro dele vai entrar em fase com o seu. Vai equalizar. As ondas cerebrais dele ficarão iguais às suas. Aí já está havendo uma troca de informação, certo? Já criou um emaranhamento. Já está em fase. Então já está passando informação. A física da coisa é essa. Assim, depois de alguns segundos, você nota, aí você faz um movimento diferente, contrário, para ver se o outro segue você. Você coça a cabeça. Vê se o outro coça. Se ele coçar, é porque ele já te espelhou. O espelhamento já está funcionando. se ele não fizer isso, você continua o processo de equalização até que ele faça algo que você esteja fazendo. Diferente. Coça a cabeça, coça o braço, se recosta na cadeira, vai para um lado, vai para o outro, qualquer coisa serve. Inevitavelmente, a pessoa irá te acompanhar se ela já estiver em fase com você, se já equalizou. quando ela acompanhar, se você coçou a cabeça, se ela coçou, se você cruzou a perna, ela cruzou, descruzou, descruzou, e assim sucessivamente, um sinal basta. Aí, tudo o que você fizer, a pessoa fará. Excelente. Pronto. Tudo o que você quiser, a pessoa fará. Lembra? Conhecimento é poder. É muito poder. Por isso que chegaram para o rapaz lá e falaram, você não pode ensinar para aquele povo lá do Oriente. Se a pessoa vem discutir um assunto com você, você não vai resolver nada nos primeiros segundos. Nada. você só vai trocar, só vai trocar figurinha, você só vai ficar falando. A pessoa está discutindo, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei quanto, porque está muito bravo. Você entra no mesmo tom de discussão para poder equalizar. Porque não adianta você ficar tentando pacificar que o outro e o outro todo exaltado. Ele não vai baixar isso nunca. Aliás, ele vai pisar mais. Você tem que sobe, equaliza com ele, discute no mesmo tom, mas não resolve nada, não fale nada, comprometedor, nada, nada de nada. Só para equalizar. Equalizou? muda a forma de agir, ele te segue, aí você vai baixando o tom, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, baixa o tom da conversa, vai trocando de assunto, pronto, fecha o contrato, vende, assinou, enfim, tudo certo. qualquer coisa dá para fazer com espelhamento. É só não contrariar o impulso que você está recebendo. Primeiro equaliza, depois você leva até onde você quiser. A pessoa está em um parque, tem um cara sentado lá em um banco, em frente, o outro vem, senta e começa a espelhá-lo sutilmente. Então o sujeito está sentado de um jeito, o daqui faz a mesma coisa. Ele muda a posição, ele muda. E assim sucessivamente. Vai copiando. Mas faça isso disfarçadamente. Para o outro não perceber. O que aconteceu na prática quando isso foi feito? Um experimento. Depois de alguns minutos, o sujeito levantou-se, veio, sentou do lado do daqui e falou assim, olha, é o seguinte, eu percebi que você é uma pessoa muito inteligente e eu quero te oferecer um emprego. um espelhamento. Entenderam? O sujeito levantou, veio aqui, sentou do lado do que estava espelhando e falou, eu percebi que você é muito inteligente. O cara nem abriu a boca ainda. Como que é muito inteligente? só por causa do espelhamento que estava fazendo no outro. Isto é, se você coça a cabeça igual eu, você é extremamente inteligente. É. É. Porque o que o outro pode fazer? De um banco lá longe, o outro banco aqui. O que você pode fazer? Cruza a perna, recosta, o que mais? E o cara veio e já ofereceu um emprego. Sem ter aberto a boca, sem ter pedido emprego, sem ter feito nada. Por um simples espelhamento. Ela falou de assalto. Uma vez a pessoa, caso real, a pessoa estava andando na rua, chegou um outro com revólver e falou, é um assalto. E esse que estava sendo assaltado era um terapeuta reiki. E no reiki, você sabe que tem lá uma frase, um som, um mantra, sorran, que se repete quando se está aplicando e tal. Então, instintivamente, automaticamente, o reikiano, instintivamente, porque ele não parou para pensar e para fazer isso. Porque é perigoso, não é? Ele começou, ele fechou, ficou quietinho e começou a falar, sorran, 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 de medo, pedindo ajuda. O assaltante viu aquilo, achou que o cara estava tendo um ataque e saiu correndo. É sério, isso aconteceu. Funciona ou não funciona? Se a pessoa entendeu que qualquer história grava mapa, qualquer história, qualquer coisa, grava mapa, não seria melhor selecionar o que assiste, o que lê, o que ouve? Agora, dorme com a televisão ligada? Estuda com a TV ligada? é eficiente ao extremo, porque se você fecha o foco em uma aula de matemática com a televisão ligada, você já entrou em um estado de auto-hipnose total. Aí, tudo aquilo que está sendo falado lá está gravando aquela realidade. E são histórias. O sujeito assaltou, matou, e não sei o quê, e não sei quanto. qual é a visão de mundo que você tem? Exatamente. Pânico, medo, terror, você tem uma sociedade totalmente controlável pelo medo. E esse medo, ele fica subjacente. Ele é o mapa que está por baixo de tudo. Não é verdade? É o mapa. Então, é muito fácil você controlar um grupo qualquer, qualquer tamanho de pessoas pelo medo. Então, agora, só controlam o botãozinho aqueles que acordaram. Os que não acordaram, eles nem sabem que isso está acontecendo. Agora, imagina os subliminares. você tem um subliminar debaixo de qualquer coisa lá, tenha medo, tenha medo, tenha medo, tenha medo. O que aconteceu quando foi posto esse subliminar no ar? Vendeu seguro sem parar. Percebeu? Vendeu seguro que não acabava mais. Não leia, não leia. Teve um desse também no ar, um tempão. Não leia, não leia, não leia. Aí você deixa a população bem, não lê, não pensa, não estuda, não progride, não nada. Fica do jeito que está. Como é que se põe um subliminar desse? Numa amplitude abaixo do som ambiente. Facílimo. O ouvido humano escuta de tanto a tanto. Lembra? 20 a 20 mil hertz. Você põe numa amplitude um pouquinho abaixo disso, quem vai captar é o subconsciente, a mensagem entra, e você nem sabe. E isso está debaixo de qualquer som, qualquer. Supermercados, hospitais, escolas, delegacia de polícia, jogo de futebol, novela, cinema, qualquer coisa, certo? Imagina no cinema, a mina de ouro que não é essa coisa no cinema. Lembra da cena que tem, que a menina está sendo exorcizada? Não assistiu? Bom, mas quem viu, naquela cena, o som que tem embaixo da música ambiente é o som de porcos morrendo esfaqueados. Então o porco grita que se ouve a quilômetros. Então eles puseram porcos sendo esfaqueados embaixo daquela cena do terror da menina lá com o padre no exorcismo, propriamente dito. Aí fizeram uma pesquisa. porcos gritando esfaqueados. Foram na porta do cinema, na saída, e fizeram a seguinte pergunta para as mulheres. Na hora da cena do exorcismo, você ficou excitada? 50% ficou. 50% ficou. Portanto, conclusão, dois pontos. Tem a psicanálise atrás disso, mas o fato é porcos morrendo, sendo esfaqueados e gritando excitam as mulheres. 50% delas. Dá para ter uma ideia de que abaixo, abaixo dessa camadinha superficial aí, do 12,43% consciente, abaixo disso, 87%, tem um universo gigantesco, um iceberg tremendo de coisas que você sequer tem a ideia de que existem e que estão controlando e manipulando a sua vida? É isso aí. Esse é o fato. Agora, os psicanalistas que se divirtam e descobriam o porquê, mas também ninguém mexeu nisso, ok? Estou contando o fato, porque não conheço o que mexeram nesse assunto, porque o assunto é quente, certo? Porco gritando, sendo esfaqueado, deixou 50% excitadas. Por quê? Melhor eu não falar disso hoje. Hoje é PNL. Deixei todo mundo, é claro, ainda bem, ainda bem que ficaram curiosos, ainda bem. Acorda, acorda, vou contar, um, dois, três. Então, para vocês verem como é fácil vender coisas de mídia usando subliminares. um produtor musical também fez o seguinte, pegou quatro roqueiros, juntou os quatro, era muito difícil mantê-los juntos, é meio difícil. grava, e embaixo disso ele pôs uma gravação. Ele fez uma gravação dele e a mulher dele tendo uma relação sexual na casa dele. Pegou essa trilha sonora e pôs embaixo do som da banda. Mixou tudo, chamou os advogados, as gravadoras, e falou, olha, eu tenho aqui um novo disco, uma nova música, vamos ver quem está em interesse. Toca aí, tocou. Imediatamente, todo mundo começou a discutir porque queriam, cada um queria para si, a tal música que ia vender. E vendeu, se não me engano, 10 milhões de cópias. Se não me engano. O negócio ficou ruim porque os quatro não se davam suficientemente bem para tocarem juntos num palco. então eles não conseguiam reproduzir num palco aquilo que estava no disco. E aí a coisa veio à tona. E aí que se descobriu isso. Mas, vendeu. Vendeu. Milhões e milhões e milhões. E toda vez que se fizer isso, venderá os milhões e milhões e milhões. Toda vez. Então, se vocês pegarem a música pop, puserem no ouvido os dois fonezinhos e de vez em quando vocês tirarem um fone e ficar só com o da esquerda, se você ficar com o da esquerda, dá para você ouvir a amplitude que tem embaixo. O subliminar que tem embaixo no ouvido esquerdo ou se você deixar o direito e tirar o esquerdo, você vai ouvir o subliminar que tem embaixo do direito. Se você põe os dois, fica numa amplitude maior, você não escuta o que está embaixo. Pega o pop e faz isso. Faz isso para você ver. quantos gemidos de orgasmo você vai encontrar nessas músicas embaixo. É assim. É assim. Você não conhece o que você tem de esportes ou o que você tem? Não, eu estudei assuntos subliminares. Estudei dezenas de anos isso. Aí eu peguei toda a literatura que tinha, etc, etc. Eu já fiz um trabalho na área subliminar. Entendeu? até que tudo aquilo foi roubado, etc. Uma outra longa história e tal e coisa. Então, eu estudei para entender como é que a mente humana funcionava. Porque eu tenho no meu trabalho eu tenho que dar resultados. Então, se você vem com um problema, eu tenho que achar uma maneira de te ajudar a encontrar o problema, a solução do problema. Então, tinha que deshipnotizar essas pessoas. Tinha que tirar o subliminar que está na vida delas. Mas esses já sabem, é um assunto ultra sensível. Não existe legislação nenhuma sobre isso. Praticamente. No mundo inteiro. Por quê? Porque quem é que vai querer legislar um negócio e coibir o subliminar se o uso é maciço disso? Esse é o problema. Com uma ferramenta dessa, você faz a população do mundo inteiro para lá, para cá, para cima, para baixo. Você faz qualquer coisa e isso dá dinheiro que não acaba mais. Isso é infinito. Então, como é que vai proibir um negócio desse? Como numa campanha recente que um partido projeta em cima da propaganda do outro? Ratos. A palavra ratos. Pega a propaganda do outro, você insere ratos e põe no ar. 2.500, 2.600 vezes, isso custa 2 milhões e meio de dólares e isso ganha a eleição. E aí, o partido que foi vítima disso faz o quê? Nada. Na prática, nada. O outro nega. E a comissão que regula a coisa fala, não temos certeza se isso funciona. não tem nenhuma evidência científica de que isso funcione. Pronto. E isso foi suficiente para ganhar a eleição. E fica por isto mesmo. Até a eleição não faz tudo isso? Não, veja, é possível pôr subliminares debaixo de qualquer coisa. O problema é como é que você vai comprovar um negócio desse. Lembra do filme Clube da Luta? O Clube da Luta é um filme que foi feito para denunciar uma coisa dessa. E mais umas coisinhas. Mas você lembra que lá no meio do filme ele mostra um fotograma que ele tinha inserido no filme? Estava lá inserido? Está lá. Assiste o filme para vocês verem. E na cena final do Clube da Luta, em que os dois estão numa sala escura, num prédio, olhando pela janela, e aqueles prédios todos estão caindo. Explodidos, implodidos. tipo World Trade Center. Não é? Naquela cena, naquela cena, se você parar, der um stop e for quadro a quadro, não pode ser câmera lenta, naquela cena, quadro a quadro, um quadro por vez, você avançar, tem um fotograma que o homem está sendo fotografado da cintura para baixo assim, um ângulo diagonal desse ponto da cintura para baixo até aqui. Nú. aparece o pênis inteiro dele num fotograma naquela cena. Por quê? O que significa isso? Poder e força. O que eles queriam passar? Além de mostrar que é fácil fazer a coisa. Poder e força. Essa era a ideia que eles estavam passando. Toda vez que você vir esse tipo de estímulo é poder e força. Então, tem N propagandas desta forma. Uma após a outra. Sucessivamente. Tudo embutido ou diminuído. Dentro de um copo, a bebida está sendo derramada num copo. Lá no cubo de gelo está lá um pênis pequeno. Você não vê porque você não quer ver. Porque você teria que pegar a revista, folhear, achou um negócio desse? Tá. Vira de cabeça para baixo, vira de lado, pega uma lente de aumento, põe uma lupa e amplia para ver. Está lá. Mas como a população não faz isso, certo? Você só faz assim nas revistas, você vai virando e vendo as propagandas e vira, vira, vira. Em 300 milésimos de segundo, o seu cérebro já captou o subliminar. 300 milésimos de segundo já captou. Pronto. Já está fabricando todos os hormônios, neurotransmissores e tudo mais e o comando já foi colocado. E quando põe um símbolo, que é o caso desse tipo, o que é? Poder e força. Poder e força. Então você passa a sensação de poder e força para o consumidor em relação a um produto X. Entenderam? Fica neuroassociado. Produto tal, você sente poder e força em relação a ele. Quando você vê o produto, você sente poder e força. Quando você consome, poder e força. É uma ancoragem feita com um arquétipo de forma subliminar. Tá, tira isso, passa um mês, você vai fazer as compras no supermercado. tá lá na gôndola o produto. Você olha o rótulo, olha a marca e sente poder e força. Você não sabe porquê, mas aquele produto gera um sentimento em você de poder e força. Adivinha? Você compra aquela marca, você compra aquele produto e não sabe sequer que está comprando aquilo. não sabe, mas você tem um sentimento, você compra por impulso, entendeu? Você se sente bem com o produto tal, então você compra. Então tem N, N vezes, coloca-se normalmente, normalmente, coloca-se pênis, mas às vezes coloca também o genital feminino. um negócio desse custa de 30, 50 mil dólares um desenho desse. Custava, né? Tem inflação. Desenhos subliminares para serem embutidos nas propagandas. Tem especialistas que só fazem isso. É, quando você vai ter um genital feminino, o que se faz? Você acha que vai tirar uma fotografia e pega a fotografia e põe em cima lá de um bolo, uma massa de bolo e põe lá no rótulo no supermercado? Não é assim. É um pouquinho mais complexo. Quando se faz, quando se dá uma ordem para o desenhista fazer uma propaganda desse tipo, é falar do que para ele? Todo anúncio é uma promessa, lembra? Todo anúncio é uma promessa. Este pneu roda 60 mil quilômetros. Essa TV dura 20 anos. Esse não sei o que. É assim por diante. Qual é a promessa que será feita no caso deste? Que vai se colocar um genital feminino em cima de uma massa de bolo? Um bolo. Uma fatia de bolo. É que a consumidora consumindo aquela massa de bolo ficará excitada. Essa é a promessa. Como é que você obtém isso com o subliminar? pondo um desenho de um genital e isso excitado. Foi isso que foi falado uma vez aí que foi feito isso que foi falado para o desenhista. Desenha o órgão no estado excitado. Ele fez. Adivinha? Vendeu tudo que se pôs no mercado daquela massa. imbatível. Não tem como evitar o resultado. Entendeu? Viu isso subliminar, porque estava muito bem disfarçado. A pessoa olhava e não percebia o subliminar. Mas imediatamente o símbolo entra, provoca toda a criação dos neurotransmissores e hormônios. Você se sente de determinada forma entre essa massa de bolo e essa aqui. Você compra aquela. e um anúncio de sapato? Porque vocês acham que tem tanta loja de sapato feminino e tantos modelos diferentes, infinitos, e que precisa ter uns 800 pares deles. Pelo menos. Igual a mulher lá do outro ditador. 800. Lembra do filme Lolita, em 1963, Stanley, Stanley Kubrick? A abertura do filme. O filme foi proibido na Europa inteira em 1963. Por quê? O que tem no filme? Nada. O filme foi proibido por causa da abertura do filme. O que tem na abertura do filme? Lembra? Não lembra, né? O filme está nas locadoras atualmente, o original, certo? Você não precisa ter assistido em 1963. Ok, tudo bem. O que que tinha na abertura do filme? Lolita. Um pé de uma mulher. O pé da menina. Só tinha isso. O pé. Ele fotografou ao crédito inteiro só um pé. Só isso. Mais nada. Só isso. por que que foi proibido o filme? Se vocês precisam de prova de que quem está lá em cima entende disto que eu estou falando, esse filme prova isso. Certo? Por quê? Aqui embaixo, a primeira reação é o que que tem de mais o pé da mulher? Sim, colocado para milhões de pessoas verem no cinema é um problema. Certo? Aqui não tem problema nenhum. Na sua casa também não tem problema nenhum, no metrô, na loja de sapato, pode ir lá comprar, você não vai notar nada. Quer dizer, a partir de agora você vai notar, né? Porque agora acordou. Mas normalmente nem percebe o que está acontecendo à volta. mas só que o povo lá de cima sabe e sabe que se milhões, 200, 500 milhões, 7 bilhões de pessoas virem um negócio desse, mexe, mexe. E não pode mexer, certo? Não se pode, lembra? Status quo? Maslow, primeiro degrau, segundo degrau, não pode sair do primeiro nem do segundo degrau, quietinho lá, certo? Se você ficar vendo o Lolita, você vai querer resolver o segundo degrau e aí você acaba de querer ir para o terceiro. E aí problema. Então, para manter tudo, por isso que o filme foi proibido. Porque não tem nada no filme. Fizeram uma refilmagem recentemente. Não tem nada. Não tem uma cena que apareça alguma coisa. Os filmes de hoje, imagina, os de hoje em relação a esse, é pura psicanálise. Cubre que conhecia a fundo a coisa. Então, ele meteu o dedo na ferida mesmo, de propósito. Põe lá o pezinho da menininha de 14, 15 anos, que é suficiente que eles pulam e pularam. Mas, o que aconteceu? Nada, né? Nada. Nada. Porque se eu chegasse em uma palestra e falasse, gente, tem 80 pessoas, lembra? Lolita e todo mundo lembramos. Nada. Nada. Toda palestra de subliminares que eu faço, eu falo disso, o resultado também é nada. Nada. O que que tem a pé? Então, outro dia tem um anúncio, tem um pé feminino e tem um homem massageando o pé na mulher. É uma foto. E embaixo tem o nome do sapato. Mas só tem o pé e a mão do homem. Mais nada. O que que você sente vendo um anúncio desse? Essa é a pergunta. Então, todo mundo já vai pelo lado, ah, isso aí deve estar tendo uma massagem, deve ser uma relação sexual, deve ser qualquer coisa desse tipo. Eu estou contando isso para vocês verem, que a coisa é mais sutil do que parece. Não tem massagem nenhuma, nem tem relação, não tem coisa nenhuma. O que o fabricante quer é só colocar o pé. Só isso. Ele está usando a mesma metodologia que está lá no Lolita. Põe o pé. O que que vai provocar o pé? Aliás, o que que significa o pé? Sapato sem, acaba, né? Lembra? Compra sapato. Sapato, sapato. Melhor negócio. cosmético, loja de sapato. É. O que que é o pé? O pé. Símbolo. Pé igual a, em termos psicanalísticos, lembra? Pouco esfaqueado, pé igual a, pé igual a genital feminino. Finalmente se descobriu. Então, o que que acontece? Nunca, nunca passou quando você tira o pé do sapato. o que acontece ao redor? Vocês nunca perceberam isso? Depende. Pois é. Entende? O que é o conhecimento é poder e o inverso também é um problema. O não conhecimento, você está sujeito a chuvas e trovoadas. Por quê? Você sem querer, sem saber, na santa inocência, pode tirar o pé do sapato ou os dois pés do sapato perto de um homem e aí você não sabe por que o sujeito tomou certas atitudes, intempestivamente, do nada, mistério. Você deu um estímulo, tirou o pé do sapato é um estímulo declarado. Queira ou não queira, entenda ou não entenda. Lembra? Mapa, território. O território é esse, pé igual a. Não adianta adorar a pílula, não, que não é. Experimenta para ver. É. É isso que eu estou falando. Então, esse mapinha, tem muita coisa no mapinha para ser tirado, certo? Por exemplo, pezinho, porquinho, tem que, não é? Não é só o jardinzinho lá. Se não tiver conhecimento, não obtém resultado. Agora, tem gente que conhece. outro dia, eu andando no metrô, estou sentado, observando o público. Adivinha se não. Tem uma moça, sentadinha, com uma sandália, duas sandálias, e tem um rapaz ali. E ela olhando para ele. E ele não dá o menor sinal de vida. O que ela fez? Sutilmente, não, não, sutilmente, ela foi tirando a alça do tornozelo, do calcanhar, tirou o pé inteirinho da sandália, moveu lentamente em direção a ele, e ficou fazendo assim. Em direção a ele. essa conhece. Ele não percebeu. Isso era num metrô, tá cheio de gente, o negócio é um entorno complicado. Agora, sozinhos, sozinhas, com alguém do lado, é melhor pensar bem antes de fazer isso. Ele não percebeu. Gente, tem, lembra, Jorge, Jorge Romero, Jorge Romero, quem aqui sabe quem é Jorge Romero? Ótimo, dois. 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 Ótimo. O Papa, o de best dos filmes, o criador dos filmes de zumbi. Todos os filmes de zumbi, mortos vivos, vêm do Jorge Romero. Ele fez o primeiro e fez mais uns dois ou três e o resto todo mundo copiou porque ele é de best. todos esses filmes são uma metáfora. O que ele está tentando passar, não cai a ficha, né? Ele está tentando passar uma ideia para a humanidade e fala, escuta, acorda, acorda. Nos filmes tem dois ou três ou cinco humanos não zumbis e tem uma enormidade de zumbis atrás deles perseguindo para matar. Entenderam? Adivinha alguma correlação com o planeta Terra? Certo? Vem um avatar morto, vem outro avatar morto, Martin Luther King morto, Mahatma Gandhi morto, Mandela 27 anos de prisão e assim sucessivamente. Então você tem três, quatro acordados vivos e você tem lá milhões. Então o nosso amigo lá do metrô, adivinha? Zumbi. Zumbi. A mulher está com o pé apontando para ele, descalça, fazendo assim e ele nada, nem enxergou isso. Qual o mapa desse cara? Ele está em que mundo? Perceberam? está dormindo, um zumbizão. Toda a batalha, toda a batalha é para acordar. Outra coisinha. É fetiche. O nome técnico para isso é fetiche. Tem fetiche por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por tudo. cada um tem o nome. Tudo pode ter fetiche, mas de pé é muito forte. Outra coisinha. Como é que você descobre em que situação está você no mapa e o território? Faz uma lista de valores sem manipular. O que vier do seu inconsciente, o que vier do seu inconsciente, você vai pondo no papel. Atenção, não é declaração do imposto de renda. eu estou falando de valores materiais. Eu estou falando isso porque quando eu dava esse exercício, era isso que acontecia. Eu falava, gente, lista de valores. Aí começava lá, carro, casa, apartamento, tanto de dinheiro. O que é isso? Isso aqui é um curso de autoestima. valores. Abstratos. Família, saúde. Eu não posso falar muito, senão eu sugestiono. Então, o que é importante para você na sua vida? O que vem em primeiro lugar, segundo, terceiro, até o décimo lugar? Sem manipular, sem raciocinar. Veio do inconsciente, põe no papel. Põe lá. Os dez. Aí dá uma lida. A vida da pessoa está nessa lista. tem todo o diagnóstico do porquê está dando errado, porquê dá certo, tudo ali. Por que não consegue o que quer? Vem e faz aqueles pedidos todos. Pega a lista de valores e dá uma olhadinha. Faz isso, sem manipular. E vê o que você coloca em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vê. Vê. Tem lista que dinheiro não aparece nem em décimo lugar. como que essa pessoa quer ganhar dinheiro. Entenderam? Aí você pega o que a pessoa não tem, que ela vem reclamando, e olha lá na lista. Está lá em oitavo, nono, décimo, nem aparece. a lista de valores é aquilo que você realmente dá importância. Isto é, onde você põe foco. E onde você põe foco é onde você obtém resultado. resultado. Então, é banal enxergar onde está o problema. Você olha a lista, você já sabe. Como que você pode ter resultado se esse negócio está em oitavo lugar, nono lugar. Aí, o que que faz? Adivinha? Troca de lugar na lista. Você quer ter resultado? Pega aquela coisa que está lá em sétimo lugar e põe em primeiro. Entre trabalhar e passear. Onde que está trabalhar e onde que está passear na sua lista? Trabalhar lá em nono. Passear em primeiro. Segundo. Como é que vai ter resultados? Trocou se for feito seriamente isso assim que trocar de lugar na lista significa que você trocou realmente a sua prioridade agora o foco será diferente o resultado aparece. Praticamente imediatamente. Mas só que isso volta lá no mapa do território. Pois é. Como é que você vai pegar o trabalho e colocar lá em cima? se ele é um castigo eterno. Um castigo. Se você não vê realização pessoal no trabalho. Claro, em tudo. Uma outra coisa que sempre se fala é seja você mesmo. parece a coisa mais simples do mundo, né? Seja você mesmo. Quem que está sendo ele mesmo nesses sete bilhões de pessoas? Você nasceu o quê? Nasci jogador de futebol. Quem você é? Jogador de futebol. O que que você está fazendo? Sou bancário. Sou engenheiro. O que que é isso? Como que vai ter resultado desta forma? Você nasce com uma essência. Quem você é? Você tem que ser aquilo ali. Agora, você pega e faz outra coisa. Já não vai fazer direito. Já vai fazer revoltado, etc. De má vontade, rejeitando e tal. E como é que vai ter resultado? Que ser você, ser quem você é, é ser congruente com aquilo que está lá dentro. Não, mas é pior. É pior. A pessoa faz isso porque dá mais dinheiro fazer a outra coisa. aí agrega mais problema e não vai dar dinheiro. Porque dinheiro é consequência. Primeiro você faz o que você gosta, o que você é, o dinheiro vem inevitavelmente, porque o dinheiro é criado pela mente. Não é criado de outra maneira. Lembra? Colapso da função de onda. Pensa, criou. A riqueza é criada pela mente. Você pensou, criou. um único pensamento. E não começa com aquela história que eu vou fazer 18 mil promessas, ceder 30 mil velas, etc. Um único pensamento. Agora, se não acredita, aí complicou, certo? Porque aí você tem que pedir para todo mundo, você tem que fazer não sei quantas promessas, você tem que... Realmente, se você não acredita que colapsam a função de onda com o pensamento, mas usa celular. Quando você junta um átomo com outro átomo e forma uma molécula, a camada externa desse átomo com a camada externa desse outro aqui, tem um elétron. Você acha que gruda isso aqui? O quê? Bom, toda a química faz isso, certo? Toda esta parafernália química moderna é isso aí, está baseada nisso. Você tem a valência de um, aí junta as moléculas e cria toda esta coisa. Tá. Mas, na prática, realmente, o que está mantendo esses dois grudados? Isso está no livro Física do Impossível, do Michio Kaku, está nas bancas atualmente. Tem um pedacinho lá que ele fala de mecânica quântica. E que não é falado para o povo. isto? É a onda de probabilidade deste elétron que está na órbita maior, que está, a onda de probabilidade dele se espalha, ok? Então, entra no campo do átomo daqui. O elétron que está aqui na órbita superior também tem uma onda de probabilidade que se espalha dentro desse daqui. então, é simplesmente essa onda de probabilidade que está, ele pode estar em todos os lugares, em muitos, praticamente em todos, mas na prática ele fica em alguns lugares mais especificamente, é que mantém a molécula funcionando. não tem nada mantendo as moléculas do seu corpo que formam as células, que formam os fígados, o fígado, o rim, etc, etc, que está fazendo você ficar aí íntegro, sentadinho na cadeira. Se a onda de probabilidade parasse de funcionar, isto é, se a mecânica quântica, as leis da mecânica quântica parasse de funcionar, você dissolvia imediatamente, sumiu tudo. Entenderam? O que é a mecânica quântica? Na prática, pois é, ela na prática a tal da onda de probabilidade que está mantendo você inteirinho aí, andando, vai para cima, para baixo, se divertindo dentro de um corpo biológico. Só que isso não é falado para o povo. Então o povo acha que sou partícula, sou fígado, sou célula, sou molécula. e acha que esse treco é o quê? Sólido, é massa. Então a mecânica quântica é complicado, porque se isso for entendido vai mudar tudo. Ressignificar. Qualquer coisa que você tenha que aconteça na sua vida, pessoas, fatos, etc., você dá uma importância enorme, nossa, aquilo gerou um trauma, gerou um problemão, o chefe que é um terror. Você vê um monstro, você fica apavorado, treme. imagina o chefe na palma da sua mão ou quem que você quiser e troca ele por um palhacinho. Um palhaço de circo, um palhaço de circo. Não mudou a forma que você pensa sobre ele e sente sobre ele? Ressignificou tudo. Antes era um alien. Agora um anãozinho de circo. Quando você encontrá-lo novamente, o que você acha que vai sentir sobre ele? Vai ter medo dele? Vai ficar mudou totalmente o que ele significa para você. Isso é mental, isso é mapa, território. Qualquer problema que você tenha, imagina o problema, a situação, qualquer coisa. Dissolve aquilo, transforma num pontinho e joga no sol. Dissolveu tudo. Acabou. Queimou. Fim. Ressignificou tudo. Uma forma de fazer isso é trocar também a bioquímica. Quando você troca a bioquímica de qualquer fato, de qualquer evento, de qualquer coisa, o que você fez? Também ressignificou, mas você faz isso de forma bioquímica, o que na neurolinguística se faz dessa maneira. Pega, imagina, vai, transformou, 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 não significa mais nada, joga no sol. Fim. Também houve uma reação bioquímica em você para mudar a forma com que você enxerga isso. Também aconteceu a mesma coisa. Só que tem como explicar de um jeito ou de um outro jeito, mas, na prática, então, vocês veem, PNL, tem o outro lado, é pura mecânica quântica também. se você associar a ressonância na PNL, a coisa vai longe, porque você vai somar determinadas técnicas, macro, partícula, porque é tudo partícula, pôr a mão no ombro, é partícula, não é? Para pôr a mão no ombro dele, não precisa pôr a mão no ombro físico, certo? Basta pôr a mão na onda dele. Mas, como esse mundo ainda está todinho voltado na partícula, então tem essas abordagens de partícula, que você tem que dar tapinha no ombro, porque senão cai naquela coisa lá que o Einstein tinha pavor, ação fantasmasgórica à distância. O Einstein morria de medo de um negócio desse, de que existisse isso, ele batalhou, ele lutou o resto da vida contra esse negócio, por isso que ele não podia aceitar a mecânica quântica, como é que o negócio está emaranhado, bilhão de anos-luz lá na frente, um pensa, acontece lá, o spin da partícula está correlacionado imediatamente, e não tem nenhum meio trafegando entre uma coisa e outra, a informação que está trafegando é não local, isto é, não é desse universo, como é que ele podia deglutir uma verdade dessa? Não podia, ele tinha um mapa, ele tinha um mapa do século XIX, então, mesmo enxergando tudo aquilo que ele enxergava, ele ainda estava preso no mapa do século XIX. Pois é. Agora, o mais triste é que, 80 anos depois, em 2011, a maioria continua querendo raciocidar em termos de partícula e não quer olhar o lado onda. Morrem de medo de aceitar as esquisitices da mecânica quântica, como eles falam. Só que cada vez mais se prova que essa visão está certa. E cada vez mais os novos produtos que eles vão fazendo são todos baseados em mecânica quântica. Então, todas as esquisitices, como o princípio da incerteza do Heisenberg, que não dá para pegar posição em momento, já tem produtos baseados nisso, no princípio da incerteza. Então, todas essas teorias, essas leis da mecânica quântica é como realmente o universo é. Então, daqui a pouco nós vamos ter centenas de tecnologias, todas usando mecânica quântica, usando tudo isso que a gente explica, mas você tem uma caixinha que você aperta o botãozinho e nem pensa na mecânica quântica. não é verdade? Nem pensa nisso. E o mundo continua desse jeito por mais 100, 200, 500, mil anos, já está 5 mil assim, 5 mil. Vocês acham que não dá para continuar? O probleminha é o planeta aguentar, certo? A ecologia aguentar esse nível de destruição que os humanos fazem. A corda estica do outro lado. Mas pelos humanos, eles continuariam assim, ad infinitum. Todo mundo feliz na visão partícula. Na visão de que não existe onda, mas gozado, né? Fala no celular. e qual o problema de existir a onda? O problema é que não se quer evoluir. É simples. É só por isso. Não tem? Não tem outra razão. Qual é a dificuldade intelectual de entender que você tem um laboratório, você tem um experimento, você manda o elétron, ele passa nas duas fendas e lá atrás mostra o padrão de interferência. É um fato, um fato consumado. Todas as vezes que se fez, deu o mesmo resultado. É fato. Qual é o problema de se aceitar isso? Qual é o problema? Exatamente. Então, não se pode aceitar porque vai ter que ter mudança. Porque isso vai trazer, isso é exatamente, vai trazer o colapso da função de onda do Chirodígio, então você colapsa a onda, então você cria a própria realidade, então você não pode mais ser vítima, certo? Tudo que acontece, existe um padrão de atração, de um jeito ou de outro, quer você entenda, quer você não entenda, o fato é que existe, futuro, presente, passado, não importa, é um contínuo indiferente, o futuro altera o presente e vice-versa, e o passado, porque a onda, ela vai e volta o tempo todo, é uma onda de possibilidade, onda de possibilidade, ela navega pelo universo o tempo inteirinho, quando ela vai e quando ela volta e tem uma onda daqui indo, duas ondas de possibilidade, quando se chocam, elas são elevadas ao quadrado e vira uma onda de probabilidade, aí passa a ser possível o carro entrar na sua garagem, quando o que você criou o carro, você manda a onda do carro, vem uma onda do carro do futuro, chocou, aí o carro passa a ser provável de surgir na sua garagem daqui X tempo, se você mantiver essa onda firme, sem pôr ansiedade, medo ou dúvida, se você mantiver o tempo todo pensando na onda, o que acontece? Você cria o efeito Zenão, você paralisa o processo, então não pode ficar pensando o tempo todo no carro, porque aí você paralisa, você tem que criar o carro e soltar, para ele poder amealhar a energia que ele precisa no astral e aparecer nessa realidade e as oportunidades aparecerem para você poder ganhar o dinheiro, etc, existem infinitas formas do carro entrar na sua vida, o que também você não pode é condicionar, vai ser assim que o carro tem que entrar na minha vida, esse é um grande erro, você limita as possibilidades que o universo possa manipular a coisa de infinitas formas como ele pode para fazer o carro, para fazer o que você quer acontecer. Então vocês vejam que quando se entende isso e para isso não precisa ser físico, é questão de lógica e de bom senso, de raciocinar, você tem os experimentos, você tem, no meu livro tem dezenas desses experimentos listados lá no livro. Entendido isso, não tem o que ficar filosofando, ficar negando, é assim que funciona, então usa a lei como ela é que você vai obter o resultado. Agora, como classifica uma rejeição desse tamanho que existe a mecânica quântica, ao quem somos nós, ao filme, aos PHDs que estão lá, como é que se pode classificar um negócio desse? Esquizofrenia, paranoia, psicose, zumbi, não tem outra forma de classificar uma coisa dessa. Está claro, está óbvio, é usar aquilo. O que não bate no seu mapa, joga fora. O mapa não condiz com o colapso da função de onda, joga fora. Com o princípio da incerteza, joga fora. Você tem que reger a sua vida pelas leis do universo. Físicas, é óbvio. Se não, problemas. Problema de saúde, problema de dinheiro, problema de emprego, problema de tudo quanto é lado. Porque se você vai reger a sua vida fora da realidade, vai ter problema. Se joga do prédio, vai lá, sobe no vigésimo andar, eu vou, joga, morreu. Contrariou as leis do universo, passa a ter problema. em 2011. É difícil engolir uma pílula dessa. Por que tem que ser desse jeito que está aí fora? Por que tem que ter todo esse sofrimento? Essa miséria, essa doença, toda essa forma que o planeta está hoje. Vocês estão vendo que está agitando, né? 2 e 11 está interessante. Porque quando virou 2 e 11, teve um acréscimozinho lá, girou uma volta no parafuso e aumentou a vibração no planeta Terra, a vibração de informação que está entrando nele, 100 mil vezes. Foi multiplicado por 100 mil vezes a informação que estava entrando de 2 e 10. 2 e 7 multiplicou por 100 mil para oito, 100 mil para nove, 100 mil para 10, agora 100 mil para 11. O ano que vem, mais 100 mil em cima de 2 e 11. Espetacular, emocionante. Certo? Você pode participar desta coisa ou não participar desta coisa. Colapsa a função de onda, você tem uma realidade que está tudo paz e amor. Não quer colapsar, isto é, você colapsa a outra, porque depende do mapa que você estiver, você colapsa o problema, você colapsa esse paradigma vigente no planeta, o paradigma materialista, científico materialista, que só existe a massa, só existe a partícula, não existe mais nada, só isso aqui que você está vendo. Você não acredita nisso? Pois é, mas só que todo mundo que está no poder acredita. Esse é o probleminha. Percebeu? Você vai ser tratada pela medicina científico materialista, pelos economistas materialistas, pelos governantes materialistas e assim sucessivamente. Tudo na sua vida aí fora está debaixo da visão materialista da existência. então você tem um problema, porque se você já tem uma visão holística, espiritual, monista, monista do universo, como é que faz? Você já tem uma visão dessa, aí você vai e tem que interagir com o povo do materialismo, você só vai ter problema, é insuportável, insuportável então o que acontece com quem entendeu a mecânica quântica? A pessoa migra 100%, porque a pior situação é o meio a meio. Eu já entendi algumas coisas lá, mas eu ainda estou usando o paradigma materialista. É terrível essa situação. A melhor forma é pula de vez para a mecânica quântica. de vez, 100%. Porque aí você entendeu, aí você colapsa a função de onda, aí você cria a sua própria realidade e não precisa mais participar do paradigma materialista. Você vive neste universo e não precisa desse universo. Aí todos os seus problemas estão resolvidos. Todos. Não acredita? é o mapa. Está vendo? Se não acreditar, você está no mapa. Você está lá no mapa. Isso também foi dito dois mil anos atrás. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo ou mais vos será acrescentado. Ponto. Já foi dito isso. Pura mecânica quântica. Pula para cá, fluxo direto com o todo. Fim. ele vai prover tudo imediatamente. Agora, como que você vai entrar em contato com ele se você acha que ele é o do cacetete? Mas você não faz isso. Aí você fica nessa dicotomia total, né? Você não consegue nem de um lado nem do outro. aí você usa celular, mas quer viver num mundo materialista. Muitíssimo complicado. De qualquer maneira, com o passar do tempo, é impossível deter a visão da mecânica quântica. Ela vai se impor lenta e gradualmente. Vai se impor, vai se impor, vai se impor, porque os produtos todos serão criados em cima dessas leis esquisitices da mecânica quântica, certo? Toda esta geração de físicos resistentes morrerão daqui a um certo tempo, certo? Como disse um grande físico, a física avança funeral após funeral. Certo? Assim, porque sempre foi desse jeito, você não consegue que o cara mude de paradigma. Amigo, olha o experimento. Ai, não. Ai, não, porque, sabe, o meu emprego depende de eu ficar aqui no paradigma materialista, senão eu não ganho o salariozinho no final do mês. Se eu pular para lá, o que vai acontecer? Gozado, não? Não consta que o Amit Goswami, Fred Alan Wolf, William Tyler e outros estejam com algum problema de dinheiro. Pelo contrário. Não é gozado isso? E eles morrem de medo. se saírem daqui, o que vai ser de nós? Então não dá o salto. Tá bom, não tem problema. Fica assim, lembra, livre-arbítrio. Fica assim, mais 40, 50, 60, no máximo, vai todo mundo embora, vai ter uma nova geração de físicos que assistem essas palestras, que assistem o Amit Goswami, que leram tudo isso, que vão falar qual é o problema. Vocês verão no curso que começa no dia 23, está aberto de sete anos em diante. Ok? Sete anos de idade em diante, até 130. Pode vir quem quiser. Vocês verão, as crianças de dez anos que vierem, vai ficar engraçado. Vai ficar um tanto quanto. Certo? Porque vai se explicar isso para a criança de nove, dez anos de idade, oito anos, e falar, beleza, ótimo, é assim mesmo. O eletro passa lá, colapso, função de onda, está tudo ok. nós já estamos criando, já estamos colapsando, o de dez anos de idade já está fazendo isso. Outro dia veio um na palestra, sabe o que ele me pediu? Max Planck, dez anos de idade. Ele falou, eu quero a informação do Max Planck na ressonância, põe lá no CD, modelagem, ele vai modelar Max Planck com dez anos de idade. Então você acha que esse menino, seja lá se ele virar físico ou não, não importa, mas alguma coisa de ciência ele será? Que ele vai ter algum problema para aceitar as esquisitices? Ao contrário, ele vai chegar lá e vai falar, vocês estão todos errados, o negócio é assim, 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 e eu provo. E vai provar. Porque são leis de como funciona o universo. Então é questão de mais 20, 30, 40, 50 anos, mudam todos os físicos? Entra uma nova geração, mudou tudo. Então daqui a 100 ou 200 anos, o planeta muda totalmente, totalmente. A nova visão de como é o universo, o novo, o mapa bem mais próximo do território, vai se implantar inevitavelmente. Porque o milagre era fazer isso que está sendo feito agora. Dentro da visão material, você conseguir fazer um Quem Somos Nós, gastar 5 milhões de dólares do próprio bolso, a fundo perdido, e faz o filme. Isso era difícil. Isso foi realmente épico. O difícil é fazer o que está fazendo agora. Tem que bater de frente contra tudo e contra todos. Certo? e bater e falar, e falar 200 milhões de vezes, tem que falar a mesma coisa, certo? O eletro passa na dupla fenda. É uma onda. Até que os 7 bilhões resolvam achar que... não, realmente, é mais interessante a gente ficar com a... trocar de partido, ficar com a mecânica quântica. Mas, por enquanto, está todo mundo só na tecnologia, só no apertar o botãozinho. Aperta o botão do celular ignora e ignora que existe uma onda. Ignora por quê? Por quê? Não, veja só. Querem entender, querem entender mecânica quântica com a visão materialista. Como que a pessoa pode analisar uma coisa superior e entender uma abstração superior com uma visão materialista aqui de baixo? Impossível. Por isso que não consegue entender também. E é por isso, você lembra, que pegam o CD e vão medir quantos hertz tem no CD. Aí eles falam, não pode, aqui não cabe, aqui não tem a frequência que o Hélio falou que tem lá do fulano de tal, ou da enciclopédia, ou do MBA, ou seja lá do que for. Dá para acreditar num negócio desse? E aí quando você fala para essa pessoa, fala, amigo, é o seguinte, eu não estou negando informação, pega um livrinho aqui, começa por esse, tá? O campo, o campo, lê esse livro, eu vou te dar uma série de livros para você ler, aí assim que você trocar de paradigma, você vai entender o que eu estou falando. O problema é que com essa visão aqui de baixo, você não vai conseguir entender uma abstração dessa. Aí a pessoa lê dez páginas do campo e fala assim, nossa, mas é muita abstração. Vocês imaginaram? Aí ele fica contra. Aí ele passa a ser um opositor da ressonância harmônica. Ele passa a, todo mundo que ele conhece que está usando a ressonância, ele passa a questionar, a atacar e etc, etc. E não consegue nem ler o campo. Como que ele vai poder entender um negócio escalar com uma visão aqui de baixo? Não tem como. Então é a mesma questão lá dos porcos, a profecia, certo? Você fala, as mulheres ficaram excitadas. Ah, não é possível. Se o sujeito não for estudar psicanálise, ele não vai entender por que que isso acontece. Isso é um fato científico. Sempre que se fizer isso, fica. Mas não vai ser como uma visão elementar que o sujeito vai conseguir entender um negócio desse. Ele tem que subir para Jung. Ah, mas Jung não dá para a gente deglutir. Ele fala do negócio lá do inconsciente coletivo, arquétipos e outras coisinhas. Como que nós vamos... Isso não existe. O que existe é só o que a gente pega. Tá, então pega a onda. Então, e mais uma coisinha, né? Eles morrem de medo, todos, hein? que se volte na Idade Média. Esse é o pânico. Também. Porque está envolvido tudo, certo? Está envolvido o poder, a política, a economia, a sociologia e a religião. Tudo. É um pacotão só. Então, se a gente aceitar a ação à distância do spin, e que você manda uma onda e que a onda atinge lá e faz o resultado à distância sem meio de intermediação, nós vamos voltar para a Idade Média. Fogueira. Queimar as bruxas. Queimar os físicos quânticos. Aí é complicado, né? Porque se queimar os físicos não tem celular, certo? Então, é melhor pensar bem. Mas essa é a problemática. Vai voltar para a Idade Média? Não vai voltar para a Idade Média. Aquilo já acabou. O que está havendo é uma revolução. Vai mudar tudo. A nova concepção da realidade vai ser de acordo com o que a mecânica quântica está mostrando. Jamais voltaremos na Idade Média. O mapa será alterado de qualquer maneira. Agora eles morrem de medo de que voltaremos lá com todas as suas implicações. Então, vocês vejam. Tem a questão religiosa que eles têm que querem voltar lá. Tem medo de voltar lá. Tem o problema do dinheiro. Tem o problema do poder. Porque a onda chega em qualquer lugar. E não tem câmera de Friday que segure, certo? Quer dizer, não tem bunker, não tem toca, não tem caverna que você possa se esconder porque a onda chega até você. No universo inteiro. E aí? aí quem quer fazer umas manipulaçõezinhas não fica confortável, certo? Porque a pessoa que tem a visão da partícula, ela acha que pode fazer um túnel, fazer um bunker, se enturmar lá embaixo e estou livre, certo? Essa é a visão desses ditadores lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E sempre foi assim, certo? Caverna, castelo, bunker, estamos protegidos. Porque acredita em partícula. Aí você fala que tem uma onda que atravessa tudo, que não tem como deter e que chega lá e que transfere uma informação, queima, fogueira, inquisição. é por isso. Então, só muda o dia que esta mentalidade mudar. mudar. Quando nós tivermos, nós tivermos pessoas que não têm nenhum medo de onda, está resolvido. Perceberam? Por que o cara tem que se trancar num bunker? Ele tem medo de quê? Ah, que o povo vai depô-lo. E para depô-lo precisa pegá-lo fisicamente e aí, então, se ele se trancar numa caverna lá, cheia de metralhador, etc, etc, então ele está seguro. Essa é a visão materialista da coisa, certo? Da partícula. Agora, se o cara entender que uma onda chega até ele e que não tem nada que detenha, ele vai ter que repensar a vida dele, certo? Então, num lugar, num planeta em que isso foi entendido, realmente tem que ter democracia, verdade, amor, compaixão, todo mundo tem comida, todo mundo tem as suas necessidades atendidas, não tem nenhuma criancinha abandonada, não tem nenhum velhinho abandonado, e assim sucessivamente. Porque os governantes entenderam que um mendigo jogado lá na calçada, passando fome, pensa, tem cérebro, 1.500 gramas, 100 bilhões de neurônios, trilhões de sinapses, com a mesma capacidade genética de um Einstein, mas jogado lá na sarjeta, mas com a mesma capacidade, olha o desperdício, hein? Só que esse sujeito é capaz de colapsar a função de onda, tanto quanto o Schiroudinger, o próprio, ou o Einstein, ou seja lá quem for. O mendigo pensa, cria. Basta que ele acredite nisso, 100%. Fim. Pensou, criou, 100%. Lembra? Centurião, a conversa, um pensamento, 100% de fé. Qualquer mendigo pode ter isso. É que ele não sabe. Mas um dia, pode ser que eles saibam. E o dia que eles souberem, eles mudam toda a ordem de um planeta com um único pensamento. Um único. Um único mendigo, um único pensamento. Pensou, criou. Se vocês fizessem as experiências sugeridas, vocês também teriam 100% de certeza. Acontece que vocês querem carro, aí vocês pensam no carro, mas vocês duvidam. Não pode ser desse jeito, certo? Porque tem todo o mapa lá. Não pode ser assim. Então, não aparece o carro. Então, vocês ficam na dúvida, abandonam, param, etc. Como vocês são do bem, vocês não fazem a experiência negativa. Está lotado de gente, aí tem cartazes nos postos. Certo? Os especialistas. Mas vocês poderiam fazer umas experiências negativas. claro que vai arcar com as consequências, mas aprenderia. Certo? Você poderia botar fogo na casa do vizinho. Na casa não. O cara da frente. Porque na casa do vizinho pode pegar na sua casa. O vizinho. Um cara qualquer, certo? Faz uma experiência sem envolvimento emocional qualquer. Experiência. Imagina lá que o cara está assim, 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 etc, etc. Não vou sugestionar demais. Não? Usa a imaginação. Tem muita gente que já faz isso aí. Mas de leve, né? Uma invejazinha. Não é verdade? Uma pragazinha. Um xingamentozinho. Tomara que esse cara bata o carro. Uma magia negrazinha. Mas aí vai um especialista ali. Certo? Ali na estação tem vários ali que você pode ir lá e subcontratá-los. Aí o cara entende empiricamente daquilo que eu estou explicando aqui. Ele entende empiricamente. Ele tem certeza absoluta. Aí ele faz. Pra você. Não tem aí, você não vê? Amarração. E agora o povo está colocando lá 100% garantido? Como é que pode ter um negócio de 100% garantido de amarração? Precisava falar, amigo, escuta, princípio da incerteza do Heisenberg. Posição e momentum. Você não tem como prever um negócio desse. Você pode ter 90, 98, 99, mas 100% você não tem certeza nunca que vai conseguir amarrar. E outra, o que amarrou desamarra. Se for amarrado desamarra. Então como é que o cara pode vender um serviço desse? Mas está lá, está aí nos postes. E se você for lá no lugar, no endereço do povo que faz isso, para carro sem parar na porta para contratar as amarrações. Como é que, quer dizer, é difícil, não? Acreditam no, estão no mundo materialista, mas vai no cara da amarração, mas para fazer o bem não, né? Quando você vai colapsar a função de onda para ter seu emprego, seu trabalho, seu tudo, aí você não colapsa. Era preferível. Lembra? Está lá, tem uma frasezinha lá sobre mornos. Lembra? Quem lê? Quem lê o livro? Está lá. Vomitarei os mornos. Certo? Porque é preferível você estar ou num extremo ou estar num outro extremo. Você, eu sou do bem ou eu sou do mal. Os dois são reais. É congruente, é honesto. Do que, sabe? Tudo meio amorfo, tudo mais ou menos. Que é essa situação. É preciso ser ou não ser. Já disse o outro, não é? Aí faz a experiência. Aí você colapsou do lado do bem, está resolvido, o mundo muda. Mudaria rapidamente. Quanto, um milhão de pessoas assistiram Quem Somos Nós, se um milhão estivesse fazendo, o mundo já tinha mudado. Mas continua a história lá, mas não apareceu o carro na minha garagem ainda, aí o emprego não apareceu, aí o precatório, o outro não liberou. Sabe? Rasta um pensamento e não faz o outro, ou o inverso também, porque ainda bem que está, né? Mas não sai nem do lado nem do outro, porque se fizesse umas coisinhas negativas, certo? Vou fazer um treco, fez, está vendo? Funciona, colapsou a função de onda em cima do cara, o cara ficou doente, morreu, bateu o carro, pegou fogo, etc. Funciona. Bom, se funciona para o lado do mal, deve funcionar também para o lado do bem. Aí você tem que tomar uma posição. Vou me bandear totalmente para o lado do mal, certo? Porque para que eu vou ficar ganhando 600 reais aí, 500, né? Vou ficar trabalhando 30 dias por mês para ganhar isso aí, se do outro lado, milhões, quanto eu quiser, porque colapsou, criou. Se bandeia de vez para o outro lado. O povo, já não falei para vocês que custa um BMW fazer esse negócio lá em São Paulo, que você pode subcontratar lá o cara. Só que lá é caro, mas aqui na estação é mais barato. Mas é o mesmo resultado. Se bandeia de vez para o lado negativo, toma partido, vai lá, se alista, faz negócio, que um dia você muda. Um dia, mais tarde, porque o negócio é real, você vai mexer muito na coisa, aí um dia você vai mudar de posição. Mas pelo menos aquilo é sério. você faz a sério. Ou faz a sério do lado do bem, ou faz a sério do lado do mal. A pior situação é essa de ficar em cima, em cima do muro. Porque aí fica, sabe, eternamente. Porque, lembra? Também já foi dito isso, hein? E o povo chiou a beça quando ele falou isso. O que ele disse? as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ponto. É, os fariseus se estrelaram na hora, sabe? O povo todo, certo? Tá, imagem, imagem. Eu falo, elas vão chegar antes, bem antes, amigo, bem antes, lembra? Por quê? Porque elas vivem na realidade. São honestas. E toda esta parafernália de hipocrisia que existe em cima dessa sociedade materialista vai demorar muito. Então elas vão chegar antes. E é melhor repensar umas coisinhas, porque isso aí...